Hoje nós vamos mostrar para vocês o fliperama Diana, que é para você que gosta de videogame ou se você vem com crianças, vale a pena dar uma passadinha. Não paga nada para entrar, fica bem aqui no centro de Santiago, próximo ao Plaza de Armas. Mariela está com medo de perder de mim, traíso. Para de me milhar! Proíba de colocar esse jogo. Tchau! Tchau, Mariela! Tchau! Tchau! Tchau, morreu! Morri! Passa o cartão de gol, passa o cartão de gol! Aaaaah! Oiê! Eu sou a Mari. Eu sou a Thaís. Nós trabalhamos com turismo aqui no Chile e esse canal vai ser o seu guia de viagens. E para chegar aqui é muito fácil. Se você vem de metrô, é extração do Plaza de Armas, que no caso é a linha verde. Ela fica bem ao lado do Plaza de Armas mesmo e o endereço está aqui. E a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar aqui é comprar o cartão. Ele custa mil pesos e a partir de mil pesos você faz a recarga. E quanto maior a recarga, mais bônus vocês conseguem adquirir. Música Recarreguei. Bom, aqui eles aceitam dinheiro, crédito e débito, então o seu cartão internacional vai funcionar aqui. E detalhe, também temos cubitinhas e bebidas. E aqui, como fica dentro de uma galeria, tem lanchonete, tem vários condimentos para comer por parte. Bem fácil. Música E aqui a gente encontra dos games mais antigos, como este, que é o clássico, e também os mais novos. A gente vai começar aqui. Eu vou desafiar a Thaís, vamos ver quem que vai ganhar. Gostinho de infância, vamos ver. Esse aqui custa 370 pesos. E aí? É para cima, não é? Gostinha de infância. Gostinha de infísso. Quem que eu vou... Eu vou aguardar esse aqui, cara de maior. Aêêêêê! Aêêêê! Vai ter volta, tá? Eu ganhei! Eu ganhei! Eu vou derrotar Thaís. A gente vai jogar basquete. Será que a altura da Mari vai ajudar? Ele disse que é minha amiga. Meu Deus. Não, olha que ousa, tem a bola de copo Ai, que humilhação Ela ganhou Thaís, ganhou Não, pera E o que é esse do lado? Eu vi errado Ficou me zoando da minha altura Mas quem ganhou foi, olha Não foi dessa vez Mariela tá com medo de perder de mim Aqui no soquinho, olha A Thaís me humilhou lá em cima Ela quer me humilhar nesse negócio de força Só porque eu sou franga Ela não tem nem vergonha na cara E tu tem minha amiga, viu? Olha, tem altura, hein, Mari? Vai, Mari Que humilha isso? Peraí, peraí, peraí Vamos registrar isso Para de me humilhar Que ódio Tinha queimando Pegou só esses dois Aham Tô muito forte Gente, eu potei errado O que aconteceu aqui? Ah, deu erro É pra isso que eu treinei, gente É pra isso que eu treinei Vamos lá Olha Olá, meu amor Eu vou cortar esse aqui, tá? Eu te proíbo de colocar esse jogo Essa máquina aqui no vídeo Tchau Tchau Eles podiam no The Walking Dead Ah, é uma das minhas séries favoritas The Walking Dead Vamos lá, gente Vamos matar zumbis Esse aqui é pra testar a mira Esse é o rolê bom, hein? Pra estar Ah, é aqui E pra recarregar É assim, ó Então aperta pra tirar E aqui recarrega Ah Tais morreu Morri Passa o cartão de mão Passa o cartão de mão Cadê? Cadê? Carrega, Tais, cadê Tais matou 20 Mário matou 22 Paga assim, ó Não vai ver que eu não Laca a peira Laca a peira Ai Deixa eu fechar o banco Minhas pernas são curtas Agora vamos para as pintas Quem é coisa de Mário Kayseris? Sai daqui, Tais Sai daqui, Tais Tchau Aqui, ó Mário virou o jogo A bailar Ai, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Mário Isso é muito difícil A Mário veio hoje Caramba Isso é muito difícil Entretenimento de Ana Fica aberto segunda a sábado Das 11h30 da manhã Até as 7h30 da noite É diversão garantida Para a família toda Se você chegou aqui Por conta do nosso vídeo Deixa aqui nos comentários Curte Inscreve o nosso canal Me segue no Instagram E é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau